Uma renovação é tanto na Câmara de Vereadores de Vitorino, nenhum vereador que estava trabalhando foi reeleito e desta vez quatro mulheres eleitas. A Josiane Martarello do PSL fez 338 votos, a Elane da Silva do PRTB 329, a Gilse Mafiolete do PSL 259 votos, a Vitória Folgaça PSC 148 votos. A Vitória tem 19 anos, é a vereadora mais nova eleita da história do município de Vitorino, que tem pouco mais de 6.500 habitantes. Eu como sou nova, tenho 19 anos, entrar para a política é um grande passo para todos, para toda a população jovem e tentar fazer um bom trabalho, é bem importante. A Vitória tem no seu histórico familiar a política. A mãe, a vereadora, está finalizando o mandato. A partir de 2021, entra ela. Está passando de geração em geração, né? Primeiro foi meu avô, agora minha mãe é, e eu consegui chegar lá também. Era uma vontade sua? Era uma vontade sim, era um legado, né? Tentar fazer um bom trabalho, como todos eles fizeram, eu também. A enfermeira Josiane Martarello, de 31 anos, é de família de políticos. Foi a mais votada. Uma candidatura planejada. Eu venho aí de um histórico familiar, né? Minha mãe já foi vereadora, meu pai também. E há cerca de um ano decidi ser candidata. Fiquei um pouco surpresa com a votação, não esperava esse primeiro lugar, mas fico muito feliz, estou muito grata pelo apoio que recebi da população. A agricultora Gilzima Fiolete, 57 anos, era vereadora suplente. Desta vez, elegeu-se vereadora. A vida pública era um sonho. Eu gosto muito de política, né? Já tenho uma experiência e vamos lá, né? A gente tem que enfrentar esses desafios, né? Que nos confiaram com os seus votos. Você me falava que era um sonho teu estar na política e agora sim, de verdade, realizada. Sim, realizada, muito realizada, né? E para fazer um bom trabalho. A agente funerária e vendedora Ilanida Silva, de 39 anos, colocou seu nome à disposição da comunidade, trabalhou e chegou à Casa de Leis. Para ela, foi uma surpresa ser eleita. Eu imaginava que eu não ia fazer toda essa votação, batendo porta em porta, porque eu sempre vendi porta em porta. Então, para mim, pedir o voto até foi mais fácil, mas eu não imaginava que eu ia chegar, fazer 329 votos. E o desafio daqui para frente? Aprender, tentar fazer alguma diferença, porque não sei nem como é, na verdade, mas eu quero muito aprender e quero também trabalhar muito pelo povo. Dia 1º de janeiro de 2021, 9 horas da manhã, acontecerá a cerimônia de abertura dos trabalhos do mandato 2021-2024. Todas com o mesmo propósito, defender pautas de direito da população e ampliar a representatividade das mulheres. Além de nós pensarmos em projetos, pensarmos em somar junto, nós temos que pensar em fiscalizar, né? Então, com certeza, é um desafio, uma responsabilidade grande, mas estamos aí para trabalhar junto, independente de partido, e para mostrar a força da mulher. Eu acho que hoje a mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? Então, nós somos prova disso. E aí